Quem dirá o que poderia ter sido Se o tempo por si só é distorcido É meio simular, é imensidão O tempo é outro na minha cabeça E pode ser até que eu envelheça Mas nunca teve a mesma marcação Posso tirar o passado num minuto Planejar um futuro ainda oculto Mas as minhas...